Olá! Tudo bem com você? Hoje, iremos aprender a identificar verbos no imperativo em textos injuntivos. Esses nomes, às vezes, podem dar a entender que se referem a coisas muito complicadas, mas não é bem assim, tanto que você certamente lida com eles constantemente. Quer ver só? Vou falar algumas frases e não tenho dúvidas que você certamente irá saber do que se trata. Distribua as cartas, misture as peças, selecione os jogadores, monte a cartela. Essas são frases que comumente aparecem em regras de jogos, não é mesmo? Observe essas palavras. Sabe o que elas têm em comum? São verbos no imperativo, mas antes de nos aprofundarmos nesse conceito, vamos recordar o que é um verbo. Verbo são palavras que, além de outras coisas, indicam ação. Por exemplo, comer, andar, falar. Os verbos no imperativo, por sua vez, expressam ordem, recomendação, conselho, e são muito usados em textos injuntivos, que se caracterizam por oferecer instruções para a realização de alguma ação, como receitas, regras de jogos. Nesses casos, o uso de verbos no imperativo é muito adequado, já que estes podem expressar ordem. Agora, vamos retomar verbos no imperativo para percebermos o quão necessários eles são em determinados contextos. Imagine a seguinte situação. Você convidou alguns amigos para uma partida de um jogo. Todavia, só você sabe como a brincadeira funciona. E aí, para explicar aos outros o passo a passo, você precisará utilizar verbos no modo imperativo. Você deve esclarecer aos seus amigos que as cartas precisam ser misturadas, distribuídas e as duplas selecionadas. Como você falaria isso para eles? Exatamente, usando os verbos no imperativo. Misture, distribua, selecione. Dessa forma, você estaria passando as devidas recomendações para o bom funcionamento do jogo. Na regra do Uno, por exemplo, está bem evidente o uso do imperativo. Veja, quem estiver à esquerda da pessoa que distribuiu as cartas, comece o jogo. Este deverá seguir em sentido horário. Na sua vez, combine uma carta da sua mão com aquela no alto da pilha de descarte, seja por número, cor ou símbolo. Os símbolos representam cartas de ação. Consulte funções das cartas de ação. E então, será que você já sabe usar adequadamente os verbos no modo imperativo? Para descobrir, tente explicar alguma regra de jogo a uma pessoa. Eu, por exemplo, amo pif-paf. Quer aprender? Primeiro, convide dois amigos, pelo menos. Depois, embaralhe as cartas, distribua nove para cada um, e o primeiro que fizer três pares ganha. Bom jogo, bons estudos e até mais! Bom jogo, bons estudos e até mais!